O que modifica o beat é o mano loja, o magnífico, o magnífico, o magnífico Chegou ele o brabo, DJ Brini em PZS Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Tipo assim ó, vai ganhar só socadão Então faz a posição, é tapão no teu bundão Então faz a posição, é tapão no teu bundão Vai ganhar só socadão Mais uma do RD Pega essa visão novinha, faz a posição Vai ganhar, tapa no bundão Vai ganhar só socadão O que modifica o beat é o mano loja Eita, a metade dos baile Chegou ele o brabo, DJ Brini em PZS Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Tipo assim ó, vai ganhar só socadão Então faz a posição, é tapão no teu bundão Vai ganhar só socadão Mais uma do RD Pega essa visão novinha, faz a posição Vai ganhar, tapa no bundão Vai ganhar só socadão O que modifica o beat é o mano loja O magnete O magnete O magnete Chegou ele o brabo, DJ Brini em PZS O magnete O magnete